Bom, a partir de agora eu começo a conversar com o Elivaldo Barbota, que já está aqui no nosso estúdio, inclusive acompanhando aí, né, essa reportagem sobre o assassinato do prefeito de Madeiro. Lamentável isso, né, Neyara? Lamentável, a gente comentando como que as pessoas vivem em política de uma forma que conseguem matar por uma questão política. Eu soube até que ele já estava... Bom dia, Neyara, para você que nos acompanha. Bom dia, Elivaldo. Sobre até que o prefeito, que foi assassinado brutalmente, covardemente assassinado, foi inclusive, recebeu muitas recomendações para andar com segurança. Tudo bem que não ia impedir um ato, às vezes, como esse, mas pelo menos intimidava qualquer ação criminosa, né? E ele sempre desprezou, disse, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, e lamentavelmente acabou acontecendo. Para isso, então, já deveria ter algum tipo de ameaça, né? Com certeza. Já se tinha ameaçado, então. A reportagem ontem da Nájila e também do Tiago, a cobertura que fizeram ontem sobre esse caso, que tem uma grande repercussão no Piauí, leva exatamente a polícia que vai fazer o inquérito, obviamente. Mas são elementos, assim, que nos levam a conduzir o pensamento de que a motivação política foi evidente nesse caso. É evidente a motivação política, né? Pelo que vi, já tinham sido aliados e aí romperam. Ele estava fazendo esse momento de conflito, envolvendo interesse político, familiar, e acabou aí ele sendo brutalmente assassinado no final da tarde de domingo, um primo que está foragido, então... Afilhado também, né? Afilhado, então, ele não... Até a formalidade nos obriga, ah, é um acusado, acusado nada, ele é um assassino, ele foi o executor, todo mundo viu lá, ele chegou com a arma lá, tirou três tiros do prefeito, né? Então, um assassino... Foi no final da tarde, né? No final da tarde, já, o jogo estava já bem andado, já estava terminando a partida de futebol, então, um assassino chegou lá friamente e executou o prefeito. Absurdo uma coisa dessa. Não tem nada de acusado, coisa nenhuma. E nem estava pretendendo se esconder, né? De forma alguma, né? Todo mundo viu. Ah, depois tentou cometer o suicídio, ainda bem que não cometeu, né? Que a polícia está atrás, vai prender, vai elucidar esse crime, porque aí é apenas uma vertente, não é? A execução do ato, né? Que foi o assassinato, tirar a vida do gestor, feito por essa pessoa que chegou lá, primo Felipe Seixas, que assassinou o prefeito. Isso aí não tem o que dizer acusado, denúncia, nada disso. Um assassino já evidente, com provas, matérias. Todo mundo viu, tá? Todo mundo está observando esse episódio. Mas aqui acaba tendo também, Neyara, um pouco do desdobramento político. Ontem, o clima foi de comoção na cidade, no velório e sepultamento do prefeito Zé Filho. O presidente estadual do Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, foi lá e muito emocionado, gravou um vídeo, lamentando bastante o episódio, que ele esperava ser página virada na política do Piauí, sobretudo no interior do Estado. Vamos acompanhar. O assassinato do nosso querido prefeito Zé Filho, do Partido Progressista. Todos, muito chocados com o que aconteceu, uma barbárie aqui no campo de futebol. E isso chocou a todos nós. Quando se assassina um prefeito, você está assassinando a classe política do Estado do Piauí. Isso é uma coisa que nós pensávamos que já tínhamos virado essa página em relação a esses assassinatos políticos. E nos chocamos com o que aconteceu ontem, aqui na cidade do Madeira. Então, viemos dar um abraço na viúva, nos seus filhos, nos seus parentes, nos vereadores. E todos aqueles que gostavam do prefeito Zé Filho e comungo com a não violência na política. E afirmar o compromisso aqui de todos nós progressistas para continuar o trabalho do Zé Filho, desenvolvendo a cidade de Madeira, que era seu grande sonho. Elivaldo, a região de Madeira fica perto de Luzilândia? Pertinho de Luzilândia, pouco mais de 20 quilômetros. Tanto é que, quando aconteceu, os médicos lá, o SAMU, tentou ainda numa ação desesperada de levar a vítima até o Hospital Regional de Luzilândia. Isso aconteceu ainda, mas, lamentavelmente, não teve como salvar a vida dos prefeitos. Pertinho, 26 quilômetros lá de Madeira. Madeira, Luzilândia, Joca Marques, tudo ali coladinho na outra cidade. Luzilândia também já teve um prefeito assassinado. Teve, na década de 1990, o ex-prefeito Raimundo Marques também foi assassinado num posto lá perto de Luzilândia. Esse foi um caso também que teve uma repercussão enorme na política do município, até mesmo do Estado. Teve exumação do corpo. Enfim, foi um caso assim... E o crime foi ligado à política do Estado de Luzilândia? Sim, sim. Um crime, sim, bárbaro, na época também. Teve enorme repercussão e também com vertentes relacionadas à política. Bom, a gente... Nossos sentimentos à família. Com certeza, lamentavelmente. Família do prefeito. E a gente agora vai mudar de assunto, né, Elivaldo? Vamos falar da questão da afiliação do presidente Bolsonaro. Hoje acontece essa afiliação? É para acontecer, né, Yara? Para hoje, tudo certo, 30 de novembro será um momento importante. O presidente da República, depois de quase dois anos, vai se filiar a um partido. É a condição fundamental para que ele dispute a reeleição. Jair Bolsonaro vai, daqui a pouquinho, assinar a ficha de filiação ao PL. Hoje, pela manhã, na sede do Diretório Nacional da Sigla, em Brasília. O partido de Valdemar Costa Neto receberá Bolsonaro exatamente para dar abrigo político ao projeto de reeleição do presidente da República. Nada, no plano político, nada de anormal nesse fato, né? O PL é da base aliada do presidente. É um partido aí que já foi aliado do PT. Foi, já foi aliado do PT. Mas o campo dele é o centro-direita. Então, ele está num campo, hoje, mais adequado ao histórico do PL. E a expectativa é a repercussão desse fato. É de segurar o PL na base, que deve se juntar, consolidar uma aliança com os republicanos e os progressistas e formar aí a base de sustentação política para o plano de reeleição do presidente da República. Aí há esses desdobramentos nos estados, esses focos de insatisfação, mas essa é uma situação que a tendência é de acomodação. Aqui no Piauí, ontem mesmo, nós tratamos do assunto. Não há registro, a não ser, eu tentei agora muito cedo ainda, uma mensagem para a deputada Marina Santos, ela me retornou ainda, mas o deputado Fábio Abreu disse que não vai para lá. O deputado Fábio Xavier também tem outro compromisso fora do Estado, também não deve ir para Brasília. Mas o fato é que o PL, ele é hoje nacionalmente, não é só aí os estados estão livres. Não, absolutamente, o PL nacionalmente, hoje, a partir de hoje, é o partido do presidente Jair Bolsonaro.